Continuando aqui nosso programa com o especial com Jorge Cajuru, agora falando sobre alguns setores da imprensa. A imprensa, ela fica fazendo um noticiário relacionado ao Corinthians, recebe por fora, a imprensa bajula o Corinthians por grana? Tem jornalista que sim, tem jornalista que é pago pelo presidente do Corinthians, que recebe salário, mas a maioria não. Isso é a minoria da minoria. A maioria fala mais do Corinthians, porque o Corinthians não é mais audiência. É porque tem mais torcida que os outros times de São Paulo. Assim como o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Não tem discussão isso. Não deveria ser assim, deveria ser noticiário igual para todo mundo e pronto, acabou. Só que não adianta você discutir isso, é mercado. Você está aqui agora, lá atrás tem televisão, se você colocar lá notícias do Flamengo, para isso aqui. Tá bom, Mestre? Para que o restaurante, todo mundo vai ver. Se você botar lá notícias do América, todo mundo continua prestando atenção na minha entrevista aqui. Agora põe o Flamengo lá para você ver. Eles vão largar da nossa entrevista e vão lá ver o que é. Mas isso também é de época, né? Por exemplo, hoje você fala muito no Flamengo, mas tempos atrás não era tão... Não, o Flamengo tem a maior torcida. Sempre teve. Não tem discussão, um negócio desse. Não adianta. Tudo bem, você pode até ter interesse pelo América, que está bem no momento e tal. Mas o Flamengo, até com notícia ruim, ele é mais visto. Principalmente com notícia ruim, então. Quando sai qualquer merda lá do Luxemburgo, do Ronaldinho Gaúcho, aí que tem mais audiência. Assim acontece com o Corinthians. Assim acontece em outros estados. Quem tem mais torcida tem mais audiência. É mais lido o jornal. Até falando sobre o futebol do Rio de Janeiro. O momento atual do futebol do Rio é melhor que o momento atual do futebol paulista? Na sua opinião, Cajurus, acho que os times do Rio estão tendo melhor colocação nos últimos anos nos campeonatos? Eu acho que o futebol de São Paulo só leva uma vantagem em relação ao futebol do Rio no momento. Em estrutura, o São Paulo tem um centro de treinamento que é exemplo no mundo inteiro. Tem 75 apartamentos. Tem mais de 20 campos de treinamento. O Corinthians tem um centro de treinamento com 35 apartamentos. Mais de 10 campos de treinamento. Quer dizer, então, em estrutura, o Santos tem um puta centro de treinamento. Só o Palmeiras que não tem, ainda. Em estrutura, o futebol de São Paulo está muito na frente do futebol do Rio. Mas em resultado, em produto final, eu não vejo o futebol de São Paulo melhor do que o do Rio. Sim, Cajurus, sim. E agora, falando até agora sobre a sua passagem na RedeTV. Você começou na RedeTV, acho que no início dos anos 2000. Não, não comecei na RedeTV. Eu comecei no SBT em 83. No SBT? Foi a primeira emissão de televisão na Rede. Em Rede Nacional. Em Rede Estadual, eu comecei em 81, na TV Itacolomi, de Belo Horizonte. Hum, sim. Que era para todo o estado de Minas Gerais. Sim. Em Rede Nacional, eu comecei em 83, no SBT. Eu estou velho, meu filho. Estou com 51 anos de idade. Certo, Cajuru. Não parece, né? Bonitinho, tranquilo. Cabelinho pretinho, então. Certo. Certo. A gente vai falar sobre o SBT ainda no programa. Falando sobre a RedeTV. É que você apresentou o programa TV Esporte e participava do programa do Juke Fury na RedeTV. Só um segundinho, por favor. Vê quem é que vai estar ligando demais. Tudo bem. Vamos fazer só um break aqui, a gente já volta. Ele. Vamos fazer só um break aqui, a gente já volta.